do Pai das Misericórdias, mas o quebra-cabeças foi se unindo, mas ainda faltavam peças. E ela conta, em 87, quando fiz 15 anos, recebi de minha mãe um presente, uma medalha de um escorpião de ouro, linda, achávamos, que acreditávamos ser meu signo. Com o passar do tempo, namorei, casei com Leonardo e tivemos a nossa filha Emanuele. Em outubro de 2007, eu e meu marido fizemos o ECC, foi lindo, comecei também, neste ano, a acompanhar a Canção Nova. No ano seguinte, participei de um acampamento de oração aí na Canção Nova. Num dos intervalos, alguém subiu no palco e falou sobre a construção de um santuário ao Pai das Misericórdias, que seria toda feita com doação em ouro. Chegando em casa, separei a medalha do escorpião e pensei, Esse não é mais meu signo, não é minha marca. Sou marcada, selada pelo Pai das Misericórdias. No ano seguinte, em julho, retornamos no mesmo acampamento, levei a medalha e entreguei para a construção do Pai das Misericórdias. Quanta alegria, quanta libertação, quanto desprendimento e gratidão. Me entregando totalmente ao Pai, desde aquele primeiro acampamento, eu tenho a marca da vitória, a marca do Pai, do meu Pai, do nosso Pai misericordioso. Obrigada, Canção Nova. Temos muitos outros testemunhos. É a Suzana de Maricá, no Rio de Janeiro. E libertação, Deus seja louvado. Deus seja louvado. A gente agradece a Deus por todos que participaram com a gente hoje no Sorrindo para a Vida, dando a dica que nossos canais oficiais do YouTube, você acompanha em qualquer horário a reprise do Sorrindo para a Vida, por causa desse ano eleitoral, nossos horários estão um pouquinho alterados, mas você tem disponível o Sorrindo para a Vida no YouTube, no CN Plus. Corre lá, tá bom? Você assiste a qualquer horário.